E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim mostrar o nosso dia a dia, né, nossa rotina de hoje. Hoje o Pedro e o Miguel tem consulta. Eu tenho que começar a arrumar o mês de orçário dele, né, que inclusive é amanhã. Só que eu não vou fazer amanhã porque acabou que atrasou um pouco. Eu vou deixar pro outro dia. Decidi que vou fazer uns dias depois, não tem problema. E é bom que eu aproveito o dia dele só com ele, né, e não fico mexendo com outras coisas. E aí, como a gente não mandou benzenele ontem, a gente vai tentar mandar benzenele hoje, né. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto. E agora é sete e meia da manhã. Eu tô aqui tomando meu café da manhã, tô comendo torradinhas, ó, que a gente comprou ontem. Essas torradinhas aqui e tô bebendo também um leite de aveia, ó. Eu coloquei leite e aveia no copo ontem de manhã e aí eu deixei até hoje. Bom dia! Bom dia! E deixei até hoje. E aí tá mais, tipo, mais grosso. Tá com mais gosto de aveia, né. E aí eu vou tomar meu café da manhã aqui e vou arrumar algumas coisas pra gente poder ir pra consulta do Pedro Miguel, que é 9h45, né. Só que a gente mora um pouquinho longe do coxinho e a gente vai andando. Então tem que arrumar tudo mais cedo. Bom, gente, lembrando, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa seu like pra me ajudar. Se inscreve no canal se você é novo. Lembrando que eu posto vídeo novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Me segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui. E lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia. Bom, é isso. Fiquei com o vídeo. Olha que casinha, mamãe. Tá brincando? Você tá brincando aí, tá? Que isso que você achou? Um papelzinho que faz barulho? Você vendo mamãe? Você quer mamãe, bebê? Você quer mamãe, é? O papai vai pegar o cafezinho da manhã pra você. Esse papai é doido. Esse papai é doido. Pé, Miguel. Ô, neném. Conta pro povo o que você aprontou essa noite. Conta. Tá com vergonha? Miguel também vai tomar o café da manhã dele, né, filho? Tá ruim a laranja? Hum, saborosa? Deliciosa? Tá boa? Tá? Ah, então tá bom. Bom, gente, a gente passou o Pedrinho pra cadeirinha, né? Tô conversando. E aí, ele comeu as laranjinhas. E agora ele já tá cheio, agora já tá brincando com a laranja. E aí, vamos dar um banhozinho nele, né? Porque, olha só, tem laranja até na cabeça, ó. Olha lá. Tem laranja em tudo que é cânico, né? Não é, bebê? Vamos tomar banho? Então vamos. Tchau. 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 Bom, gente, já estamos prontos. Tomamos o café da manhã, arrumamos, né? As coisinhas pra levar, ó. Tá tudo aqui. Depois o postinho. A gente agora tá indo lá pro postinho, né? Pra consulta do Pedro Miguel. Aí depois a gente vai passar lá na minha avó. E aí eu vou ficar lá um pouquinho. Vou ver se eu organizo o meu exercício do Pedro Miguel, que vai dar uma atrasada, né? Como eu disse. E aí depois a gente vai ver se manda rezar no Pedro Miguel hoje. E eu vou ver se compro uns saquinhos plásticos. Lá perto de casa que vende. Aí eu vou mostrando pra vocês o nosso dia. E agora a gente já tá indo, né? Porque senão a gente vai chegar atrasado. Porque como eu disse, a gente vai de a pé e aí é um pouquinho longe. Né, Pedro Miguel? Você quer a bolsa pra você? Apesado? Mas então a gente já tá indo, gente. Tchau. 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 Tchau, papai. Tchau, papai. Bom, gente, já passou uma hora, estamos aqui, aqui já está exuzeando, as pessoas já estão indo embora. Quando nós chegamos, tinha sete pessoas na frente do Pedro e do Miguel, e agora a gente está esperando. Acho que ainda tem mais duas pessoas na frente do Pedro. Bom, gente, chegamos lá do postinho, o Pedro e o Miguel consultou, olhou ele, está tudo bem com ele. Aí agora a gente está aqui na casa da minha avó, aproveitar que é perto, né? Aí agora a gente vai comer, porque a gente está morrendo de fome, o Pedro e o Miguel está ali na caminha brincando, e o Manuel já está ali, ó, tacando a comida. Então agora eu vou comer também, né, porque eu também estou com fome e eu não sou de ferro. Gente, olha só, aí eu fui e coloquei o grão de bico na água, né, para já facilitar o cozimento dele. É o mesmo processo do feijão, não sei se vocês fazem isso com o feijão, né, de colocar na água, mas é bom colocar na água antes de cozinhar. Bom, gente, olha só, agora já é quase duas horas da tarde. Se eu não me engano, a última coisa que eu mostrei para vocês foi a gente almoçando, né? A gente chegou do postinho, aí a gente já estava com fome, então a gente foi almoçar. Porque acabou que demorou lá, porque tinha sete pessoas na nossa frente. Cada pessoa é uns 20 minutos, mais ou menos. E aí a gente chegou, foi almoçar, né, e aí depois eu fui fazer o Pedro e o Miguel dormir. Aí de mamarzinho para ele, dormiu. E aí eu também mostrei para vocês o grão de bico que eu tinha colocado de molho, né. Quanto mais tempo você deixa de molho, melhor. Só que eu já vou colocar ele para cozinhar agora, porque eu não sei se eu vou para casa hoje, na verdade. Mas já vou colocar ele para cozinhar agora, para dar para o Pedro e o Miguel comer. E também, agora que já está a tardezinha, a gente vai passar lá no mercado para comprar um café, para comer de lanche da tarde, né. E eu também vou ver se passa na casa de embalagens, que eu tinha falado, né, para ver se eu compro uns saquinhos plásticos que eu preciso. Porque eu tenho uns planos aí, né, espero que dê certo. Mas é isso. Bom, uma outra coisa também. Não sei se eu vou dormir hoje aqui na minha avó, ou se eu vou dormir lá em casa, por conta que eu faço um ex-versário na casa da minha avó, né. E amanhã, o Pedro e o Miguel faz oito meses, né, amanhã é dia 25. Se eu for dormir aqui, eu não vou mandar rezar no Pedro e o Miguel, né, porque é lá perto de casa, e aí vou ter que deixar para outro dia. Agora, se eu for dormir aqui, não, agora se eu for para lá, tem como, né, se eu for para a minha casa, tem como. Porque a gente ia mandar ontem, né, não deu certo, aí ia ser hoje. Aí, se for dormir aqui, não vai dar certo. Por conta que eu tenho que arrumar as coisinhas do meu ex-versário dele, né, porque senão vai acabar passando em branco. Mas eu quero fazer a festinha dele. Só que foi uma correria esses dias, então eu odiei um pouquinho, né, não vou fazer no dia. Então, eu vou ver se eu vou dormir aqui ou lá em casa, né. Porque, por causa do meu ex-versário dele, né. Não comprou nada ainda, tem que ir na papularia, tem que fazer a arte. Mas, então, eu vou ver o que é que eu faço. Agora, a gente vai cozinhar aqui o grão de bico, né, para o Pedro e o Miguel. Tem só um pouquinho, então, acho que vai ser rapidinho. Bom, gente, coloquei o Pedro e o Miguel aqui, ó, que vai comigo. Decidimos aqui, o Manuel vai lá para casa, tem que pegar o carregador, e aí eu vou dormir aqui, porque aí fica mais fácil, né. E agora a gente vai lá no mercado. E aí eu vou de sombrinha para não pegar sol na gente, né, filho. Porque, senão, meu fio vai ficar queimado, né. Então, vamos embora. Acabamos de passar no mercado, olha só, o mercado é ali na esquina. E agora eu vou para casa, porque é do Miguel. Para casa não, né, eu vou lá para a minha avó. E aí o Manuel vai lá para casa, porque ele vai lá pegar o carregador, né, como eu tinha falado. Olha só, cheguei do mercado. Aí eu tomei um banho com água bem gelada, porque tá muito quente, tá muito calor. Prendi meu cabelo. E aí agora eu tô fazendo um papazinho do Pedro e do Miguel. Vai ser uma maçãzinha, né, o lanche dele da tarde. Aí tá cozinhando, já mostro para vocês. E aí assim que ele terminar de comer, eu vou dar o banhozinho nele também, porque tá muito quente mesmo. Ah, gente, olha só, eu vou comer uma maçã. Tô comendo uma maçã e vou comer também uma bolacha, assim, para acabar, né. Só para o Pedro e o Miguel. Mostra aí, filho. O que ele quer também. Mas aí eu vou comer maçã e bolacha. Bom, gente, aqui ó, a maçãzinha dele tá fervendo. E assim que estiver pronta, eu dou para ele. E aí Acabou de chegar uma encomenda para mim lá da Shopee que eu comprei, que vai ser muito, muito, muito útil, se for o que eu tô pensando, né. Mas provavelmente é o que eu tô pensando, porque foi a única coisinha que eu comprei da Shopee. E aí eu vou abrir aqui, mega ansiosa, para ver se tá tudo certinho, tudo funcionando. Tentem adivinhar o que é que tá aqui dentro, olha só. O que será? É isso aqui que eu comprei. Música Hoje é outro dia. Ontem eu acabei que não gravei mais nada. Acabei me esquecendo. Mas ontem a última coisa que aconteceu foi a minha encomenda chegou, né. E eu vou mostrar para vocês, inclusive. E aí depois eu fui dar banho no Pedro Miguel, né. Porque ele tinha comida maçãzinha e se sujou. Aí depois eu dei um mamar para ele e ele dormiu. E aí depois eu jantei e depois a gente foi dormir. Tipo, não aconteceu mais nada. Por isso que eu não gravei também. Mas hoje já é outro dia. Hoje é dia 25. Hoje é mês-versário do Pedro Miguel. Porém a festinha não vai ser hoje, né. Mas a gente vai festejar com ele, né. Os oito meses dele. Graças a Deus com muita saúde, né. Mas hoje a festinha... Mas hoje não vai ser a festinha. Vai ser outro dia. Mas hoje eu vou começar também a organizar as coisinhas, né. Porque eu não quero deixar passar em branco. Só não vai ser hoje mesmo. Mas vai acontecer. E ele está ali. Está comendo bananinha. E eu já já mostro para vocês, né. Inclusive mando parabéns aí para ele. Fala parabéns, amiguel, pelos oito meses. Beleza? E eu vou lhe mostrar a minha encomenda que chegou. É uma ring light que eu comprei. Vai ser muito útil aqui para o canal, né. Porque eu estava precisando de alguma coisa com iluminação. E de um tripé grande, né. Agora dá para gravar de outros ângulos. Vai ser bem melhor. Vai ajudar muito. E agora eu vou mostrar a ele, o tripé e o Pedro Miguel. Bom, gente. Aqui está o ninenzinho. Fazendo oito meses hoje. Já está muito esperto. Já sabe engatinhar. Fica em pé. Já está até falando, né, filho? Né? Já comeu a bananinha. Olha só. Faz uma baguncinha comendo. Mas tá bom. O importante é ser feliz. E oito meses hoje. Bom, gente. E aqui está a ring light que eu comprei. Eu montei aqui para mostrar para vocês. Vou acender ela aqui, olha. Tem um botãozinho aqui. E aí é só apertar aqui, olha. Que ela acende. Ela tem três tons. Tem essa. Olha. Desligou. Calma aí. Tem essa. Essa. E essa aqui. Na câmera fica ruim, né? E eu achei o suporte dela aqui, olha. Bem forte. Pensei que ia ser fraco, mas é bem forte. E eu gostei bastante. Vai ser muito, muito útil. Uma outra coisa também que é muito bom dela é que ela fica bem alta, ó. Eu coloquei ela aqui, mas se quiser, ela aumenta mais um pouquinho. Muito boa. Bom, e hoje eu vou começar a organizar algumas coisas do mês-versário, né? Então, daqui a pouco, essa decoração aqui vai sair. Que foi a decoração de sete meses. E como vocês ainda não vão saber o tema que é, eu quero que vocês tentem adivinhar qual vai ser o tema do oitavo mês-versário do Pedro Miguel. Deixa aqui nos comentários. Bom, gente. E eu tô vindo aqui mais o Pedro Miguel pra gente finalizar o vídeo, né? Oito meses, meu bebê. Né, filho? Oito meses já? Nossa senhora! Bom, gente. Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like pra me ajudar. Se inscreve no canal se você é novo. Lembrando que eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta. E sábado também. E me segue no meu Instagram. Vai estar aparecendo na tela. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau! Faz tchau! Faz tchau, filho! Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Beijo, beijo! Beijo, tchau!